E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms. Olha que interessante. O Liu Bei propõe paz e o reino de Shu Han será nosso vassalo. Interessante, cara. Eu não sei se eu aceito ou se eu rejeito. Eu acho que eu vou rejeitar porque eu não quero ficar mal com o Lubu e as outras facções, sendo muito interessante. Sendo muito sincero aqui, seria muito interessante vassalar o Liu Bei, mas não, não, não. Eu meio que, eu prefiro destruí-los do que vassalá-los, vou rejeitar. Ok. O inimigo saiu de dentro da torre deles e decidiu nos atacar. Eu tenho um pequeno exército, mas é mais do que suficiente. Simbora. E simbora, mano. Vamos botar as balistas aqui. Vamos se preparar pra batalha. O inimigo vai vir por ali. Olha como esse mapa é bonito. E olha as árvores do outono, galera. Olha como elas são lindas. O Three Kingdoms é tão bonito quanto o Shogun 2, né? Acho que a Ásia é bonita em geral, né? Os Total Wars da Ásia, eles são todos bonitos. Apesar de que o Total War Rome 2, pra mim, é bonito também. Dependendo da facção e do local que você tem, da cultura que você tá jogando, né? O território é sempre muito bonito, cara. É muito foda. Vamos lá, vamos devagar aqui. Com a nossa gangue. Nossa infantaria. Vamos nos posicionar aqui direitinho. Pra atirar nos caras quando eles estiverem na subida aqui. Tem pouquíssimas cavalarias do outro lado. A gente vai acabar com elas. Milícia de lanceiro montado vai morrer rápido. Eles são bem fraquinhos, cara. Dá pra ver aqui. Vamos posicionar aqui. Será que os caras vão vir pra cima ou eles vão ficar de palhaçada? Vamos avançar aqui. Eu acho que eles vão vir pra cima. Vamos posicionar aqui com as balistas. Eu quero poder atirar neles sem medo. Duelo não vai rolar. Essa mulher não consegue duelar, não. Se ela tentar duelar, ela morre. Vamos vir aqui. Essa daqui vai ser a que eu vou jogar. Eu vou jogar com ela pra poder... Arrancar a vida dos malucos no processo. Antes deles chegarem aqui. Vem pra cá. As balistas já estão atirando. Olha só, maluco. Eu adoro a animação. Ah, errou, trouxa. Boa, tá acertando os cavalinhos aqui. Acho que o maior problema são os cavalos, cara. Na moral. Vamos ver. Boa, tá matando os cavalarinhos aqui. O maior problema que seriam os cavalos estão sendo mortos pelas balistas. Eu não vou deixar os arqueiros atirarem, não. Fica de boa. Não vou deixar eles atirarem lá, não. Vamos meter tiro de balista, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos fazer o seguinte. Os arqueiros vêm pra cá, que eu quero vocês atirando no flanco dos caras. Eita, o tirão de balista pulando. Eu vou deixar solto. Eu vou deixar a balista solta. Eu não vou atirar nos inimigos especificamente. Tomara que eu não me acerte, né? Beleza, tô matando um montão de gente aqui. Vou mirar desses guardas lanceiros aqui, matar a maioria. Não adianta nem ter escudo, maluco. Vocês vão morrer tudo. Eu vou acabar com vocês, trouxas. Beleza, vamos vim pelo lado aqui, flanquear os inimigos. E a balista já não tá sendo tão efetiva. Vamos mirar lá no meio com ela. Beleza, mira. Nossa, só tem cavalaria aqui no meio. É exatamente aqui que tem que mirar com a balista. Desativa a defesa do inimigo aqui. Ataca aqui com a mulher. Flechadas aqui do ladito. Esse capitão de infantaria é forte, hein? Eu tenho que a demitir. Ataca aqui do lado. Continua metendo tiro de balista aqui. Como que o jogo não entende que eu ganho essa batalha fácil? Nunca vai entrar na minha cabeça. Uma das minhas maiores revoltas na vida é o sistema de auto-resolver do Total War Three Kingdoms. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos meter tiro aqui, mano. Ataca aqui. Aqui a gente tá matando os caras na flechada. Só sobrou dois. Só sobrou um na minha... Nossa senhora. Que tristeza, hein? Esse cara aqui tá meio que fugindo, né? Por que que essa gangue de bandoleiro tá fugindo? Estranho, né? Boa, matamos o cavalo aqui. Matamos o cavalito aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Matamos geral aqui. Acabou. Esse cara não vai tankar lanceiros, né? Vem aqui, minha filha. Mata os arqueiros ali. GG. Conseguimos aqui. O cara correu da gente. Se ferrou. Ganhamos. Vamos tentar acabar com esses caras aqui. Esse cara é muito rápido. Esse cara também. Vamos tentar pegar o comandante deles, talvez. Eu acho que eu consigo pegar o cara que tá indo pro mato ali. Vamos ver. Não. Além de X, não vai ter dano, né? Ela não mata, não. Ela não vai conseguir pegar o cara, não. Nossa, nem essa daqui pega direito? O cara vai sair, maluco. O cara vai sair. Não vai matar, não. Por pouco ela não matou o cara. É... GG, galera. Uma boa batalha. Morreu um. Não capturei ninguém. Vai embora. Vou liberar você. Libera também, vai. Caramba! Um personagem morreu por idade. Olha isso aqui. Esse personagem faleceu por idade, provavelmente. Aí é foda, né? Eu preciso de alguém que seja bom. Essa mulher aqui, vai. Manter a antiga comitiva. Deixa eu ver aqui. Morte por causas naturais. 63 anos. Caramba, mano. Eu tenho que dizer uma coisa, galera. Esse personagem... Esse personagem tá na facção desde o começo dela, né? Ele era... Ele era... Contrabandista-chefe. Vamos lá. Vamos colocar outra pessoa aqui, vai. Apoio de facção. Menos corrupção. Acho que menos corrupção é melhor, né? Vou botar esse aqui. Não, esse cara não é lendário. Pera aí. Uma espionagem? Não. Esse cara eu não quero, não. Eu queria alguém que tivesse um bônus. Contentamento? Não. Vamos ver aqui. Um bônus se você ajudar a facção. Ordem pública? Acho que isso aqui é bom. Mas ordem pública pra todo mundo. Caramba, perdemos o cara ali. Bom, o cara não atacou a gente aqui, o Doji. Que estranho. Ele tinha vantagem no território dele, mas ele não nos atacou. Se eu atacar aqui, o inimigo vai tomar essa... Porção de terra aqui. Eu vou vir pra cá. Vamos voltar pra esse povoado aqui, mas vamos ficar aqui, ó. Onde a gente pode fazer uma emboscada naquele exército ali. Vai ser uma emboscada boa, se funcionar. Mulher. Bota uns pontos aqui. Essa mulher é muito forte, cara. Deixa eu ver os exércitos agora. Como que eles estão posicionados? Como é que eles estão divididos? Aqui em cima... Aqui em cima é nosso. Aqui em cima é meu. Não tinha ninguém defendendo, cara. Que amadorismo, hein? Como você é fracassado, meu... Meu caro oponente. Agora é o seguinte. Meu inimigo tá logo ali. O peino de Shun está logo ali, galera. Será que eu terei outros pretendentes ao trono? Será que eu terei que destruir mais inimigos? Olha... Será que eu devo reconvocar minha comitiva e mandar ela aqui pra cima? Pra destruir o reino de Shun? Acho que eu vou fazer isso. Eu deveria destruir o Menhu, mas eu vou reconvocar minha comitiva. Reconvoca todo mundo aqui. Reconvoca pra gente destruir o inimigo aqui em cima. Por que eu tô parado aqui? Ah, uma emboscada que eu tentei fazer. Eu tentei emboscar a Lady Mi, cara. Eu tentei emboscar ela, mas ela é muito chata, mano. Vamos se aproximar mais dela aqui pra atacar ela depois. Esse exército aqui tá nos defendendo desse atacante aqui. Olha... Vamos seguir o rio. Vamos seguir o rio. Vamos seguir o rio por aqui. O rio vai nos levar até os bárbaros lá em cima. A melhor coisa que a gente faz... Vamos tomar a cidade aqui pra gente. Depois da batalha humilhante que o inimigo sofreu. Vitória acirrada. Vitória incontestável. Agora sim. Ainda vamos capturar um general deles. Não vou espoliar, porque eu não preciso de grana. Destruímos o Wanzu, que é o bandido que tava em guerra com a gente. Trouxa. Devia ter desistido quando teve a chance, né? Ó, tá, rio. O porto pesqueiro fica. Distribuição de alimento. Acho que eu vou demolir. Produção de alimento faz aqui com certa. Na real, vamos vir aqui. Rebaixa pra poder fazer outra coisa. Cadê vocês? Meus aliados. Esses caras aqui vão ser destruídos. Vai, vai pra você, maluco. É uma mania de entrar no nosso território, né? Sair andando por aí. Beleza, esse cara não é lendário. Esse cara já tá morto. Morreu as duas mulheres. O cara não morreu. Estranho, né? Tá bom. É inverno. Eu vou ficar de boa aqui. Eu vou meio que tentar vir pra cá. Cumprir o objetivo que eu queria, que era de tomar a terra ali. Vamos ver se a gente chega ali. Eu duvido que a gente chega rápido aqui, tá? Esse caminho de montanha é horroroso pra gente chegar nos lugares. Tinha alguém invisível nessa região aqui. Ou eu tô enganado? Eu acho que eu tô enganado. Mas não tem problema. Vamos lá, Menhu. Eu acho que eu consigo enfrentar você. E me vingar pela derrota que você me custou. Vitória pírrica. Não vou lutar com ele de noite, não. Vou lutar com ele de dia. Ele tem poucas unidades. Ele ainda tem elefante. Mas ele vai perder. Vamos lá. E simbora. Arrumei direitinho nossos soldiers aqui. Coloquei os caras pra emboscar aqui nas árvores. Eu tinha dito que o jogo é bonito. Olha esse cenário, cara. Olha esse inverno. Olha essa neve. Ah, Total War. Quando foi que você morreu? Eu tenho uma teoria de que todo jogo, pra ser bom, de guerra, ele tem que ter o mínimo, o mínimo de desenvolvimento tecnológico, né? E que os Total Wars hoje em dia, por não possuírem o Total War Farol, por ser na Era do Bronze, ele não possui aquele que é necessário pra... Aquele sentimento necessário pra fazer um jogo foda, sabe? É a impressão que eu fiquei depois de assistir muitas gameplays de Total War e jogar bastante Total War no canal. Eu me divirto por causa das estratégias diversas, né? Das unidades, arma de cerco, sei lá, mano. Os selvagens... Essa unidade aqui, seguidores da chama, eles não têm medo de fogo, eles não se queimam, né? Acho que eles não se queimam, eles são flamejantes, imune a fadiga, eu acho que eles não sofrem a maioria dos debuffs do jogo. Então eu tenho que ficar ligado. E como eu tava dizendo, né, a questão de diversão no Total War, o povo acha que é relativo em alguns momentos. Mas não, cara, cavalaria boa, variedade de unidade, heróis, não heróis, mas classes, né, generais com habilidades, aura, general, almirante, né, pra batalha naval, como tem no Total War Rome e no Shogun. Isso faz uma baita de uma diferença na construção do jogo, né, de como o jogo vai ser épico ou não. Eu não vou duelar com vocês, não, vocês não são dignos. Vocês são bárbaros, vocês não merecem duelar. Vamos tacar pedra aqui, queimar a florestinha com eles dentro. Acho que o certo é mirar aqui no meio, né? Vamos mirar aqui no meio. Tá morrendo um montão de cara aqui, ó. Esses seguidores da chama não vão chegar aqui, né, gente. A emboscada perfeita. Vamos vir aqui com a cavalaria. Vamos atacar aqui. O Man Who já tá tomando pedrada na cabeça e não tá sabendo de onde tá vindo. Olha isso aqui. Comando audaz, mais moral pra todo mundo. Não faz diferença. Nossa, tá queimando aqui a árvore. Boa. Nossa. Impediram o charge? Não acredito. Conseguiram impedir o charge da cavalaria? Impressionante, selvagens. Vamos fazer o quê daqui a pouco? Vamos começar a ler e escrever. Vamos matar esses caras aqui que jogam as agaias. Vamos mirar as pedradas aqui. O que foi que fez a gente correr, hein? Será que foram os elefantes? Continuar correndo os elefantes, se forem eles o problema. Aí é sacanagem, né, Jogo? Fica aqui. Aqui a gente parou o charge do inimigo. Eu vou queimar aqui na frente, mas os caras não parecem ter caído na armadilha. Olha esse elefante aqui correndo atrás da gente até a morte. Estranho, né? Vou desativar isso aqui. Vem pra cá. Ataca aqui. Desativa as formações avançadas aqui com esse pessoal aqui. Ataca aqui. Então, o modo guarda. Os elefantes estão vindo atrás da gente, cara. Que estranho. Olha isso. Tudo maluquinho da cabeça. Pronto. Derruba geral aqui com uma skill. Esse cara não pode cair, senão ele morre, né? Ele morre de vez. Ataca aqui. O Man Who vai morrer. Provavelmente. Beleza. Aqui nós ganhamos aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Olha os elefantes do cara, mano. Tudo louco da cabeça. Olha ele vindo pra cima. O elo. Esse cara que nível. Nível 7. Nem ferrando. Esses personagens nível alto do Eulano comigo. Sai fora. Boca o Man Who. Mata esse cara aqui. Ele tá com uma habilidade roubada. E é preso de sangue. Caramba, mano. Isso faz com que ele não tome dano de projétil. Insano. Quer dizer, tome mais dano de projétil, cara. Eu vou charjar os elefantes que estão vindo ali. Pra gente não se ferrar. Os elefantes estão comendo fogo. Deu certo. Botamos os elefantes pra fugir. Beleza. Conseguimos aqui. Cercamos o nosso inimigo aqui, galera. Agora falta matar o Man Who. Derrubamos ele. Olha. Eu vou dizer pra vocês que os selvagens só são chatos. Porque uma batalha boa mesmo não rola aqui. Soldados caros sem punição. Eu queria matar esse cara aqui. Será que consigo? Eu queria derrubar pelo menos um ou dois comandantes. Esse aqui nível 7. Derrubei. Boa. Aquela ali, será que dá? Boa. Derrubei também. Ok, os três caíram. Humilhação total. Vou pegar a grana. Uhum. Não tem ninguém pra liderar o exército deles, mano. Vou destruir os caras aqui de uma vez por todas. Tchau. Tchau. Cabeça bugada. É sempre a cabeça bugada, né? Bom, acabamos com os inimigos aqui. Eu não preciso, como eu já tinha dito várias vezes, expandir pra além do que eu tenho como território, né? Vou colocar essa roupa em você, meu amigo. Vamos colocar esse cavalo em você também. Sankyan? Caramba, que nome interessante. Acho que eu já ouvi esse nome. Eu vou deixar essa espada nele, não vou trocar, não. Talvez essa moça mereça uma arma melhor. Não, ela não tem nenhuma arma boa. Quer dizer, tem armas boas pra ela, né? Mas... Eu vou pegar um cavalinho. Não tem nenhum cavalo que dá autoridade pra ela. Você merece um cavalo. Vou dar esse cavalinho pra ela, pô. Esse cara aqui, ele merece um cavalo melhor. É aquela parada, né? Instinto. Bônus de investida. Chances de não ser capturado. Não vou dar nenhum cavalo pra ele, não. Ele é bom, mas eu não vou dar nenhum cavalo pra ele por enquanto. Vamos lá. Quem mais falta atacar ou fazer peripécias aqui? Vamos matar esses caras aqui. Morram. Morram, Turbunkers. Acabamos contigo. Não encha mais o saco. Tomara que não revolte aqui, né? Negócio chato ficar revoltando toda hora, mano. Eu tô com tanta grana que eu não sei o que fazer. Impressionante, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Corte. Como eu botei os caras pra voltar, só no próximo turno que eu vou poder montar o exército novamente lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo chamar os caras de volta pra coalizão, tipo o Lubu. Negociar. Deixa eu ver. Por que que tu saiu da coalizão, Lubu? O outro ali aceita. A mulher não aceita. Essa doida aqui. Olha, eu não quero ter inimigos. Ela é mais forte que o Lubu. Então deixa eu pensar aqui. Salpi. O que que você saiu da coalizão? Pô, essa mulher não aceita ninguém, cara, na coalizão. Sério? Tipo... Então, e se eu sair da coalizão? Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço pra desfazer a coalizão? Tornar salpi meu vassalo? Eles vão querer um monte de terra e dinheiro. Não. Lubu. Será que eu consigo vassalar o Lubu? Nunca? Caramba, Lubu. Sério? Lubu nunca vai aceitar ser meu vassalo. E esse cara aqui? Chamar meus vassalos pra lutar com o cara aqui. Vamos lá. Você vai apanhar agora, trouxa. Liu Yao vai acabar contigo aí. Iwan Shi... Ah, o Iwan Shi que tá lá. O Xixi que tá lá. O velho brocha. Vai ter que acabar com ele. Eu acho que eu vou dar upgrade em uma cidade. Vou pegar uma cidade aqui que tenha upgrades necessários. Eu vou mexer só nela. Comida. Mais comida. E deixa eu ver... Olha só. Não, isso aqui vai acabar com a comida, né? É uma... É um upgrade perigoso aqui. Aqui tem que ter mais. Latifúndios agrícolas. Menos 12. Tem que ser esse aqui. Pronto. Mais 5 aqui. Pronto. Agora sim. Agora se eu der upgrade vai virar outra coisa. Só tem como trocar o upgrade. Não tem como dar mais upgrade do que a gente já deu. Vamos dar upgrade aqui pra ganhar mais bônus de batalha. Mas não agora. Não é necessário. Aqui eu preciso definitivamente de bandidos pra defender esse território aqui. Estrutura de trabalho aqui. Aqui eu vou deixar do jeito que tá. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Vamos fazer mais bandido. Mesmo revoltando, eu vou ter bandido pra defender o lugar. Mesmo que esse lugar aqui revolte, Eu vou ter um bandidinho aqui. Acho que eu não vou nem te obter tarefas. Dá pra melhorar a ordem pública aqui. Foda é a comida, né? Ó, uma das coisas que prejudica a ordem pública é a população. Construção também. A construção que tá tirando o bandido aqui. Ah, essa mulher... Esse cara aqui, ó. Pronto. Exercer funções governamentais. GG. Esse cara vai manter a ordem pública no lugar bonitinho, hein? Deixa eu ver... Corrupção é alta? 29%? Diminui a corrupção aí, maluco. Lumeng. Pronto. Lumeng é bom nisso. E diminuir a corrupção das pessoas. E tocar o coração dos inimigos. Pra cá. Não tem mais nada aqui. Eu já tirei o maluco da rede de espiões lá. O que tem aqui pra gente desbloquear? Não tem nada bom aqui, né? Menos custo de cavalo. Menos custo de espólio. Moral ao defender. Olha. Os padachins são até bons. Mas a gente tá com bandidos que... Já possuem unidades boas, né? Acordo comercial. Vamos pegar esse aqui embaixo? Contrabandista de... Esse aqui vai dar bom um acordo comercial pra gente. Dinheiro vai nos ajudar agora. Vamos passar o turno. Vamos ver o que vai rolar. Emboscada bem sucedida. Eu sabia que ia funcionar essa emboscada aqui. Vamos lá. Vamos acabar com esse... Olha o Main Roo, cara. Não é que ele voltou aqui em cima? O maior erro da vida dele ter retornado aqui em cima. Olha só... Um selvagem. Mas esse cara não é bom. Ele não é lendário. Ele é desleal. Não. Só tem traços ruins ele. Caridade versus ganância. Caridade versus ganância. Olha. Ganância. Eu sou bandido, né? Tomara que isso não me afete negativamente. Transgressores estrangeiros. Que movimentação é essa aqui, meu amigo? O que vocês estão fazendo? Eu acho que o Salpi está entrando em conflito com um aliado nosso. Eu não vou me meter. Eu sou... Eu sou mais tranquilo. Eu quero focar na minha guerra lá em cima. Eu não estou nem aí para os conflitos dos mortais aqui embaixo. Vocês que são brancos que resolvam aí. Vocês brancos que resolvam o seu problema. Aqui. Eu vou tomar de volta a passagem. Que era minha. Olha só. A passagem de Kui. Ela volta a ser minha. Os caras não desenvolvem nada aqui, mano. Eles tomam o território para eles e não desenvolvem. Olha a hora que a gente vai ter aqui. É que dá pena. Aqui agora é meu. Posso me defender da Lei de Jurong e do restante dos inimigos. Matar esse esturbante aqui. Não enche o meu saco, não, maluco. Sou o novo rei desse lugar, ô, porra. Falhaço. Sai daqui, babaca. Pronto. Pronto. Tomamos a cidade. É nossa. Demoli. Fazer aqui o mercado negro. Perfeito, mano. Alguns fogos. Só quero ver cinco. Pegar palhaço. Vou melhorar aqui. Aqui em cima. É o seguinte, meus amigos. É o seguinte. Eu tenho que ruchar contra o meu inimigo ali. E eu tenho que dar continuidade à minha busca pela vitória, né? Não dá pra eu tentar vencer sem ruchar. Vamos pegar um cavalo aqui. Vamos dar pra esse camarada aqui. Autoridade pra você. Perfeito. Essa mulher aqui não tem cavalo bom, né? Vamos colocar uma roupa boa nela. Pronto. Vamos colocar um conselheiro bom nela aqui. Pronto. Vamos colocar um arco nela pra ela atirar. Pra ela dar uns pipocos no inimigo. Pim, pim, pim. Pra ela pegar uma skill durante o combate. E é o máximo que a gente pode fazer com ela aqui. Talvez um título. Manipulador. Vamos colocar um título pra ela. O título vai ajudar ela no combate. Ó. Experiência de personagem. Contentamento. Mestre da escrita. Vai, pronto. Ela sabe ler e escrever. Vamos lá. Terreno de agrupamento. Menos superintendência. Menos ordem pública pros outros. Mas é bom pra mim. O negócio é o seguinte. É agora. Agora a gente vai começar o avanço pelas terras inimigas aqui. Vamos lá. Yan Bai Hu. Não custa nada a mobilização do Yan Bai Hu. Isso é legal pra caramba, mano. Custa pouquíssimo pra montar um novo exército aqui em cima. Vamos lá. Lanceiros. Acho que não tem lanceiro melhor aqui. Talvez eu deva usar vários dragões. Protetores do céu. Vamos recrutar mais protetores do céu. Caguei pra escudo, maluco. Não, nós não precisamos de shield, maluco. Pronto. Entra aqui, próximo turno vocês vão estar full HP. Enquanto isso... Eu não posso atacar o inimigo na hora. Mas eu posso saqueá-lo. Será que o reino de Shun tem vassalos? Não tem. É guerra, meus amigos. É guerra. É guerra contra o reino de Shun. Eles têm um reino que parece grande aqui em cima, né? Mas não vai durar muito tempo, não. Nós vamos acabar com vocês, trouxas. Paz com alguém? Paz com selvagens? Paz com Mengu? Deixa eu ver. Ele quer dinheiro pra ficar em paz? Eu não quero mais tretar com Mengu, cara. Foda que ele tem território pra cá, pro meio. Vou fazer paz com selvagem nenhum, não, cara. Vou fazer paz com nenhum selvagem, não. Vou entrar em guerra. A guerra é o combustível do Total War. Lady Mi, adeus. Adeus, Lady Mi. Sua hora chegou, minha querida. Não queria ter ele matado, mas foi necessário, Lady Mi. O reino de Shun foi destruído. Acabamos com o Liu Bei, Malu. Como é que dá pra recrutar a gente aqui, lendário, candidato? Não tem nenhum candidato lendário aqui. Candidato padre. Não tem ninguém bom aqui pra gente recrutar. Deixa eu ver devagarzinho aqui. Nossa, tem uma facção grande aí. Minha família cresceu, cara. Eu tenho que dizer um negócio. É legal você ter uma facção grande no final do jogo. Com filhos e sobrinhos e netos. É muito foda. Deixa eu ver. Eu posso atacar o Menghu e acabar com ele de uma vez. Que é o que eu vou fazer. Vamos lá. Morre, Menghu. Terceira derrota já. Já terceira derrota dele. Ó. Eu vou matar esse cara. Não vou deixar ir embora, não. Morre. Pronto. Pela ousadia. Terceira derrota. Já mata logo. Já mata logo que não merece ficar vivo, não. Nossa. Ganhei vários rivais e várias alianças juramentadas aqui. Isso é muito legal. Uma mecânica que esse jogo tem que é bem legal. Você vai perdendo a batalha pra um cara. Você vai ficando com ódio dele. É muito maneiro isso. Vamos lá. Aqui em cima... Aqui em cima... Olha isso. Tem um esturbante amarelo aqui no caminho. Quase que bugou meu caminho aqui pra andar. Vem pra cá. Dá pra eu atacar? Não dá pra... Olha isso, cara. Que chato que é esse path. Esse caminho aqui que a gente faz. Chato pra caramba. Cadê você aqui? Aqui. Esse maluco aqui defendendo a cidade vai ter que aguentar aqui mais um tempo. Que é a turna dele. Bom... Eu não sei se eu deveria encerrar por aqui. Vamos continuar até zerar, galera. Acho que eu vou fazer esse episódio aqui até o... O final com a nossa facção aqui. Vamos dar uma melhorada aqui nos upgrades. Deixa eu ver se eu tenho trade com alguém. Não. Minha economia tá ficando pouca. Acho que não. Tá a mesma coisa. Não mudou nada. O lance aqui, às vezes, dá a impressão de que tá diminuído. Mas tá a mesma coisa. Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Agora tem mais população. Mas a cidade ficou um caos agora, né? Paiol. Pra ter comida. Vamos tentar melhorar a ordem pública aqui. Vamos tentar melhorar a ordem pública nesse lugar aqui. Pronto. Melhoramos o máximo que deu aqui. Foi o máximo que deu de ordem pública aqui. Pra não revoltar... Eu posso convocar alguém. Não dá pra convocar ninguém. Ficou sem grana. Não, não é que eu fiquei sem grana. Tá todo mundo trabalhando, né? Acredito eu. Deixa eu ver... Ninguém aqui. Ninguém aqui. Ninguém aqui. E o Linn... Preciso de comida. Urgente. Bastante comida. Aqui. Melhora a cidade. Perfeito, maluco. É isso. Vamos passar o turninho. Ou... Pera aí. Tá, essa mulher aqui eu não vou mandar embora, não. Eu vou mandar ela vir pra cá pra onde tá o Doji. Que é o inimigo da gente. O selvagem Doji. Vamos passar o turno e rezar pra não ser esmagado pelos bárbaros aqui. Ok. Ganhamos umas armaduras novas aqui. Vamos ver. Olha só. Ambas as armaduras são boas. São bem boas. Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal. A vida dele já tá quase cheia aqui. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Vamos vir aqui com nossos soldados. Our soldiers. Volta a andar. Eu vou tomar esse arrozal aqui. Meio que eu não preciso. Mas eu vou tomar esse arrozal aqui. No próximo turno. Pra gente ter uma... O que eu chamo de foothold, né? Pra gente poder voltar pra lá caso a gente apanhe. Vamos lá com a mulher. Corre, 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 minha filha. Porra, até o local. Porra. Essa mulher aqui não consegue tomar essa província aqui. Eu duvido que ela consiga. Ela é muito fraca. O Machao consegue destruir o Doji. Eu tenho quase certeza. Vamos fazer um cerco aqui. A quantidade de cavalo que eu tenho, velho. Ó. O cara não tem condições. Exigir rendição. Vamos só matar de fome. Mata ele de fome e deixa ele aqui cercado. Enquanto os reforços chegam ali. Aqui? Não dá pra subir pelo rio não, né? Caramba, é muito troll. Eu vou ter que vir pra cá, pra cima. Vim pra cá pelo rio. Aí vem pra cá. Eeeh Eeeh Ela correu de mim, otária Tua trouxa Vamos recuar pra cá Então tem exércitos inimigos Esperando a gente chegar aqui Interessante Por isso que valeu a pena destruir os caras Caramba, os selvagens eles são resilientes Eles ficam aparecendo igual barata Abre uma tampa do bueiro, sai 20 Vou ter que me defender deles, não vou poder avançar Pro território deles Se eu adentrar pro território deles Eu vou perder Vitória pírrica? Tá bom Continua o cerco aqui No próximo turno a gente toma Essa cidade aqui Vem pra cá você Como é que eu chego aqui rápido Por aqui E aqui como é que eu tomo essa cidade aqui de uma vez O cara não quer lutar, mano O cara correu Tá bom Continua o cerco aqui O cara foi lá pra cima Olha lá que trouxa Se ele vier dá uma bela briga Mas ele subiu Cobarde Cobarde Esse cara que consegue subir Não consegue Esse aqui também não consegue descer Meio que o cara não consegue me pegar aqui onde eu tô Isso é quase Quase bom Talvez eu deva mandar esse exército pra cá Os turbantes amarelos são de boa Eu prefiro não perturbá-los Porque eu não quero Incheção de saco com gente porca Que vai ficar perturbando meu território aqui Talvez eu deva passar o turno mais uma vez Não tem nada que eu possa fazer com a economia Que vai melhorar O income Talvez Mais uma cidade anárquica Vai custar 16 de comida Vou melhorar, vai Essa aqui custa menos 10 Tá bom Mais bandido aqui Mais trabalho aqui Caramba, é muito dinheiro, velho Quando a gente chega no endgame, né No fim da campanha No Total Watery Kingdoms Acontece isso com a gente É dinheiro pra todo lado A gente não sabe o que fazer Mais comida Porque eu tô fazendo uma cidade maior Lá do outro lado Mas não é pra dar upgrade aqui, não Maluco, é muito dinheiro Vou melhorar a renda vinda de Indústria, né É isso Vamos só passar o turno aqui Tem mais uma pesquisa pra pegar O que nós temos aqui? Custo de repritamento pra cavalaria Renda de criminalidade Vou pegar essa aqui 5% do Do reino gigante É bastante Olha só O cara resolveu nos atacar Por que que isso seria uma derrota acirrada Se eu tenho os melhores cavalos do planeta? Vamos lá Eu tenho os melhores cavalos da China Aê, vamos lá Fiz uma formação bonitinha aqui Nós vamos pra cima com o nosso exército de cavalos aqui E quando eu charro já Eu vou ativar o rugido da besta E a gente vai acabar com os caras ali Olha isso, mano Olha que coisa mais bonita, galera Meu, que jogo bonito da porra Three Kingdoms Olha isso, cara Se eu tivesse um PC possante A gente já tá jogando no Ultra, galera Ah, se vocês quiserem ver gameplays de Total War Three Kingdoms no Ultra É só comentar e se inscrever no canal E compartilhar os vídeos com seus amigos imaginários Até a gente ficar rico Que aí os vídeos vão sair no Ultra Ah, eu pretendo não trazer todos os Total Wars pro canal Eu esqueço de falar isso às vezes Ou todas as facções do Total War Three Kingdoms Total War é uma paixão que eu tenho na minha vida Eu amo Total War Porém, às vezes é tipo assim É difícil trazer Total War pro canal Só quem cria conteúdo sabe Não é todo mundo que assiste não, cara É bem triste a situação As pessoas, elas não tendem a assistir É de verdade Tipo, elas assistem um pouco Aí depois elas dropam a série E eu, pessoalmente, eu não gosto muito disso, não De ficar fazendo uma série que o pessoal dropa e tudo E fazer pouca view é chato também, tá No YouTube Não é legal, não Quem tem canal sabe do que eu tô falando Você posta o vídeo aí Quando você vai ver o primeiro episódio Foi maravilhosamente bem E os outros foram tipo Porcamente mal, tá ligado É uma parada meio triste Aê, pô Acabamos com os caras aqui Vamos atacar os inimigos aqui agora Cavalaria tá com menos caras aqui, mano Vocês não duelem, vocês são fracos Eu vou acabar com os caras só com cavalo aqui Não, Macho não duela também, não Eu já avisei que vocês não merecem duelar, mano Vocês são bárbaros, criminosos Selvagens Cretinos Vamos voltar aqui Vamos ativar de novo a parada da... Do rugido da besta Não ativou Pronto, ativou Vai fugir um cavalinho Que é o cavalinho mais fraco Mas os outros a gente já botou pra correr aqui Olha lá, mano Elefante correu GG, galera Vamos atacar esses caras aqui Esse maluco aqui quer morrer, não quer? Vamos proteger todo mundo aqui Vamos tirar o Macho daqui Caramba, a gente dizimou o exército inimigo com os cavalos aqui Foi uma boa batalha de cavalos ali Boa, mandamos os... Os caras do veneno embora aqui Os caras do veneno Vamos atacar aqui Tem mais inimigo vindo ali Esses capitão de guerreiro na mão são perigosos, mas... Os demais inimigos não são, não Flechada aqui Nossa, os caras são resistentes, mas porra Vou te contar, beleza Aqui a gente tá matando todo mundo Aqui o cara tá indo embora Nenhuma cavalaria nossa morreu Ou fugiu da batalha Engraçado Os caras são, tipo, muito roubados, velho Vamos virar pra cá Vamos virar pra cá Acho que dá pra segurar o avanço dos caras com a formação correta aqui Ih, a gente não tem formação avançada Eu não sabia Dizia que a gente tivesse uma formação avançada com essas unidades aqui Matar esse maluco aqui Será que eu consigo matar esse cara? Ou certo seria atacar os inimigos aqui? Ataca os bodoqueiros na mão Meu irmão Que humilhação Olha os elefantes, galera Olha isso Elefante tem muita vida, cara Demora a morrer Eles demoram a morrer E eles fazem essa palhaçada com a gente aqui De ficar enchendo o saco Conseguimos Não há selvagem que sobreviva à disciplina do Império A disciplina de bandidos E a disciplina do jogador Eles podem ter as unidades mais fortes do jogo Mas se eles não tiverem uma composição boa Ou na nossa mão Esses caras perdem pra gente bonito Eu queria que a dificuldade fosse um pouquinho mais elevada Eu já zerei algumas campanhas do Legendary Contra os Naman Já joguei uma ou outra E eles são fracos de qualquer jeito Se eu pegar a composição boa Tipo cavalo A porra toda Eu ganho deles Só é difícil no early game Depois disso Esse cara não vai pegar o outro cara aqui não, mano Caramba, maluco Isso é muito lento Pega o cara Olha isso Pega o cara Pega o cara Pelo amor de Deus, velho O cara entrou no meio das árvores de novo Boa, parece que pegou Ah, ele vai fugir GG Ok, bastante dinheiro Executa E libera esse aqui Olha o quanto que a gente matou, cara Reino Ah lá Fez paz com a Zurong, o covarde Fez paz com o Meiru A Zurong agora ganhou o bônus de Rainha do Fogo Eita Isso vai me dar um trabalho, cara Isso vai me dar um trabalho Eu já tô Já tô vendo os exércitos dela Vindo ultra-bufado pra cima de mim E eu tô com muito medo Vamos acabar com isso aqui Vitória pica Eu não tô nem aí O maior perigo dessa Dessa horda de selvagens Demolir, demolir O maior perigo da horda de selvagens É que eles têm os bônus É como se fosse mágica Não sei explicar Nutri Kingdoms Olha isso aqui Aqui todo mundo com bônus de fogo Extremamente roubado É como se fosse um super poder Que eles ganham Olha lá, derrota acirrada Eu tenho como ganhar Mas eles estão com bônus de super poder Eles ficam, tipo, muito poderosos É como se ficasse no instinto superior Tá ligado? Vamos vir pra cá com o segundo exército Que a gente dá pra ganhar E ser porrada neles Vamos lá, vitória acirrada Vou acabar com eles Não vou nem lutar Bárbaros indignos Olha isso A gente derrotou Dinheiro pra caramba Mas morreu um monte de gente Libera Ocupa Maluco? Quanta porradaria Beleza, esse lugar aqui é meu Vamos reconstruir isso aqui Vamos fazer bandidos aqui Pronto E vamos fazer aqui Um enclave do Shan Yu Fortaleza Shan Yu Pronto Agora sim Bandido Agora o lugar é bom Quer dizer Não é porque tem bandido que é bom Mas vocês entenderam O arrozal aqui é meu Eu acho que eu derrotei o bandido Ele sumiu Acabamos com mais um vassalo Do nosso inimigo Não, não acabamos com ele ainda não Ainda tem, parece que um território Ah, tem um território dele aqui Em cima Safado Seu safado Seu safado Vamos dar upgrade no Machal Que ganhou XP aqui Olha isso aqui Olha essa insanidade Chama Infernal Bônus de investida Massa e velocidade Isso é simplesmente O troço mais foda Que o Machal pode ter Pra ele Pra acabar com os inimigos agora Vamos tomar essa cidade aqui Pra gente Não vai ter nem resistência, mano É nosso Vitória incontestável Acabou Eu perco o outro soldadinho Mas é meu Muito foda, mano Estamos próximos do nosso inimigo Que é ali em cima Estamos a um assentamento De distância do cara Voracidade Esse cara tá com 60 anos, mano Ele não pode morrer Se esse cara morrer Eu vou ficar muito triste, cara Na moral Deixa eu dar um título pra ele Pra ver se ele dura mais tempo Esse cara não pode morrer, galera Assustar quando ataca No mapa de campanha Isso aqui é bom Senhor do trovão Um título Um título foda desse Quem é que não é foda Quem é que não é foda Com o título foda desse Vamos vir pra cá Com a nossa Mujer aqui Malu Ping Ming Porra Tá bugado aqui, porra Tem que clicar aqui Beleza Recebemos reforços ali Da mulher Exterminamos o nosso inimigo Libera Esse cara Promete me servir Olha Filantropo Coragem Amigável Tá bom Tá bom, selvagem Tá bom Você Quer me servir Eu aceito Eu não sou arrogante, não Quer me servir Pra mim Olha só Ser vizinho Dos turbantes amarelos Faz com que a gente ganhe comida Taverna comunitária Tá vendo Interessante A gente não precisa destruir Os turbantes amarelos Quando a gente tá com uma facção Que não é inimiga deles É claro Vamos vir aqui Primeiro Ajudar aqui no cerco Ao invés de ir pro outro lado A gente toma essa região aqui Ah, comerciante Vai embora Vai Não quero nada seu, trouxa Ah, eu poderia fazer uma campanha Com os turbantes também, galera A escolha é de vocês Comentem aí Tem umas campanhas Que são tipo legais de fazer E dependendo da época A dos turbantes Dependendo da época A rebelião Está surgindo E dependendo De qual for a época Ela vai Sendo mais poderosa Com o tempo Que seria O mandato do céu, né É uma DLC Bem maneira Pra quem nunca jogou Recomendo Deixa eu ver Quem eu posso Vassalar aqui Ó Liu Yao Quer fazer trade Comigo Velho Vamos lá Liu Yao Pronto Liu Yao Agora está fazendo trade Comigo Ahn Quem é que Não quer fazer parte Da coalizão Não, Lu Bu Caraca Todo mundo odeia o Lu Bu Salpe Quer fazer parte De alguma coalizão Caramba O cara gosta dele Mas a mulher não É foda Deixa eu ver Deixa eu ver O xixi Xixi Quer fazer parte Da coalizão Ah, ele não pode Ele é vassalo, né É Por ele ser vassalo Ele não pode Fazer parte De nenhuma coalizão Com a gente Cara, que negócio Complicado, mano Essa campanha aqui No começo No começo Parecia que eu não ia ter Nenhum aliado O tempo foi passando Eu fiz um monte De aliado Mas agora Eles não me servem De nada Porque Eu sou o único O cara mais poderoso Do mapa Dá upgrade em tudo Aqui Aqui em Bohai Ah, não 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 Aê Bandidos Pronto Agora Quero ver Revoltar Malu Estalagem Pro povo ter Dinheirinhos Pronto Faz um negócio De chá aqui Tamo com dinheiro Não tamo mais Vamos lá Um Dois territórios Pra gente terminar, galera Aqui Constrói aqui também Não dá pra deixar aqui Sem construir Vamos passar Convidar para coalizão Eu aceito Droga Hum O reino de Shun Fez paz com Doge Isso é bem Isso é bem Estratégico Da IA, né Dá pra ver Que a IA Tá pensando agora, galera Dá pra ver Que ela tá com medo De perder E ela tá fazendo paz Com aqueles Que são Potencial ameaça Pra eles, né Isso é muito interessante Ahn Vamos vir direto pra cá Dá aquela Ruxada Bonita Aqui A gente consegue Tomar Essa região Aqui Sem muito Conflito Deixa eu ver Essa mulher Tá sem a roupa Ah, ela tá com a roupa Maneirinha Essa mulher Tá sem a roupa Suou estranho, né Não foi isso Que eu quis dizer Não foi Vim pra cá Direto Eu poderia Passar o turno Só pra acelerar O processo De fazer as coisas Pra poder chegar No inimigo E tudo Mas Acho que não, né Vamos botar Esse exército Pra vir direto Pra cá Pra marchar Vamos confiar No auto-tracking No jogo Por favor, jogo Não me trola Ahn Vamos vir pra cá Pro canto Vou pegar Esse cara Aqui na porrada Esse exército Aqui da menininha Aqui Da mulher Dá pra subir Aqui Caramba, mano Eu me lembro Quando eu joguei A campanha Contra os Naman E a minha maior Dificuldade Foi manter o Menhun Parado No território dele, né Então eu fiquei Dando comida Pra ele Inclusive Tem que Zerar Essa campanha Um dia Depois eu vejo O que eu faço Vamos lá Eu vou mover O segundo exército Pra cá E pronto Tomamos a região Ali Comida Bandidos Comida Bandidos Aqui vai ser A última fortaleza Do nosso império De bandidos Acabou Vamos fazer O máximo Que dá aqui Cidade anárquica Pronto GG E torna Incontestável Acabamos com Nosso inimigo Aqui Só pode haver Um bandido No mapa E não é você Shuhuang Somos nós Shuhuang É o tigre É o tigre branco Coisa boa Pra equipar Pra equipar O galhinho O galhozinho Ele dá Regém De Dá Regém De vida Mais rápido Será que Os turbantes Amarelos Me dão Passagem Aqui Oh A China Tá pacífica Não tá Ah Eles não deixam Passar Não Sacanagem Olha Então eu vou Passar Mesmo assim É isso Tchau Não tô nem aí Tá ligado Vou passar Por aqui Mesmo assim Foda-se Não quer me deixar Passar Eu passo Eu ignoro Você aqui Atropelo Tchau Tem essa Não Não Pera aí Aqui tem que ser Comércio Pronto Um atacador Aqui Vamos fazer Aqui uma cidade Boa Pra tancar Um ataque Dos turbantes Amarelos Caso eles inventem Gracinha Beleza Acabou Nossa grana Ai meu Deus do céu Ai meu Dinheiro Mamãe Vamos fazer Um cerco Aqui Acho Dá pra matar Esse cara E acabar Com essa facção Não dá Filho De uma égua Beleza Próximo turno A gente enfrenta Esse cara Aqui Tava rolando Um pega Pra capar Aqui Mas os caras Meio que pararam De tretar Eles estão E pra cima Da mulher Estão se movimentando Contra a minha aliada Qualquer coisa Eu desfaço A coalizão Com ela Só pra manter A minha Manter A minha Integridade Física Em cheque Eu tenho que finalizar Essa campanha Rápido Porque meus aliados Ex-aliados Estão se matando E logo logo Eles vão me matar Ou eu termino A campanha Rápido Ou eu morro Pra eles Deixa eu ver aqui Vassalar Será que eu consigo Vassalar O Salbi O que você quer Ó Ele quer Esse território Aqui Ele vai querer Esse território Aqui Essa coisa Aqui Ele vai querer Isso aqui Ele vai querer Isso aqui Ele vai querer Isso aqui Meu amigo Ele vai querer Item Ele vai querer Comida Por vários turnos Ele vai querer Autonomia Não Se você Se ele não Aceitasse Autonomia Eu vassalavo Desgraçado Mas a gente Vai ter problema Com ele Vamos Vamos passar Um contrato De mercenário Contra a rainha Zurong Eu aceito Olha só Alguém morreu Por idade É triste Quando isso acontece Né Vamos botar Essa mulher aqui E vamos manter A comitiva Da outra Beleza 77 anos Cara Meus generais Estão começando A morrer Galera Minha campanha Tá com os tempos Contados Aqui É minha esposa Que morreu Não Foi só Uma personagem Da facção Mesmo Provavelmente Alguém Que eu recrutei Pra fazer Alguma coisa E larguei Aí Ai Maldito Inverno Inverno É um problema Na hora De avançar Ainda mais No norte Da China Onde tem Muito Território Basto Muita Montanha Estepe Aí é complicado Vamos vir pra cá Direto Bandidos Aqui tem que melhorar Isso aqui Vamos fazer aqui Agrupamento Pra dar reposição Pra todo mundo Aqui tem que ter Paiol Deixa eu ver Mercadão Oficina privada Olha Que forjas militares São melhores Faz umas paradas Aqui Tamo perto De acabar Com o nosso inimigo Talvez aqui Uns dois turnos A gente acabe Com ele Tá todo mundo Morrendo de idade Mano A família Tá ficando A família Dos bandidos Tá ficando Velha e doente Não tem um Não tem um Um saudável Beleza Vamos passar por aqui Vamos acabar Com essa mulher No próximo turno Caramba Velho Dois exércitos Enormes Quer dizer Um exército Enorme aqui Foda Foda Esse cara Não consegue andar O cara Não tem O cara Não tem Movimentação Quando o rio Está congelado A tropa Marcha Pela floresta Vem pra cá Sobe Essa mulher Aqui Dá pra derrotar Esse cara Correu Trouxa Correu Né Ó O cara Não foi derrotado Ainda E o Anxi Tem uma terra Lá em cima Caramba Velho São Terrenos Bem grandes Aqui né Desgraçado Vamos manter A rota Aqui lá Pra cima Aí Aí Vai levar pouco tempo Tem alguém que upou de nível aqui Quem foi Humanidade Vamos pegar esse aqui Esse cara Nobre e desonrado Tadinho Esse bandido Pode equipar O que mano Pode equipar Uns negócios Bão aqui Ele pode ser Qualquer coisa Não é Eu me lembro Era isso Os bandidos Podem ser Qualquer coisa Que você coloca Eles Tipo Vanguarda Eu não vou dar Pra ele Estrutor militar Porque ele é Analfabeto Né Então vou deixar Esse guarda Com ele Aqui Pra quem é instrutor militar Se o cara não sabe ler Vou dar um macaquinho Pra ele Vou dar uma figura De macaco Ele vai entender Deixa eu ver aqui Bota aqui uma Uma arma boa Na mulher aqui Aquela mulher Que morreu de idade Ela era forte Cara Bem forte Aqui não tem mais Soldado Pra Não tem mais nada Pra entregar Um tapa Essa mulher aqui Vamos destruir Esse merda aqui Derrota acirrada Por que Derrota acirrada Se eu tenho como Ganhar Isso aqui fácil É Eu tenho como Ganhar Isso aqui Muito fácil Jogo troll Vou matar Os caras De fome É Esse Essa defesa Aqui Tá complicada Vamos melhorar Aqui Mais relações Diplomáticas Com as outras facções Vai ajudar Muito mais A gente Será que consigo Vassalar alguém Agora Agora que eu tenho Melhores relações Não dá Pacto de não agressão Vamos fazer Pacto de não agressão Com esses caras Aqui Esses malucos São jogando de vibra Esses caras São um bando De vibra Eu não quero Eu não quero Sofrer Violência Pelas costas Aqui Beleza Paguei Toma Pacto de não agressão Com você Seu trouxa Eu não quero Sofrer Backstab De vocês Porque vocês São nojentos Esse cara Aqui em cima O roxinho Não E o anxi Eu entendi Roxinho Deixa ele lá Bom Vamos só Passar o turno Então Continuar Nosso avanço Intrépido Aqui pra cima Vamos lá Olha só O homem Decidiu Nos atacar Eu acho Que dá pra se defender Desse ataque dele E ensinar Uma boa lição Pra ele Quality Beats Numbers Vamos lá Isso Embora Vamos ir Com os nossos Cavalinhos Aqui Os inimigos Vão receber Reforços Mas a gente Vai Chegar Antes Vamos brigar Com eles Antes Dos reforços Serem Serem Diferença Aqui Acho que dá pra matar Aqueles caras ali Antes de eles chegarem Perto Né Esse cara Tem um dano Em área Bão Visão Dele Forte Vamos lá Não quero que você Duelando Não Malu Vamos atacar Aqui os caras Porradão No chão Pronto Botão pra correr Os caras Aqui Boa Recua pra cá Recua Todo mundo Junto É muito Massa Que os cavalinhos Vão embora Sozinho Né Tipo Ah Fujam Daqui Perdemos Recua Das milícias De sabre Eu acho Que eu vou Vim pra cima Dos caras Aqui Vamos ir pra cima Das milícias De arqueiro Dos nossos Explodidores Fazer um trabalho Bem feito Pra cá Eu vou pra cima Desse maluco Aqui E você pra cá Você pra cá E vem você Pra cá A gente bota Todo mundo Pra correr Ao mesmo tempo Duas unidades Aqui Duas unidades Aqui Esses caras Vão tudo correr Boa Correu Bota pra correr Aqui também Acabou Ahn Vai voar Flash explosiva Aqui Eu vou mirar Nesse Eu não vou mirar Ninguém específico Vai Vou confiar Na mira Dos caras Ali E esse cara Aqui Esse cara Aqui Tá querendo morrer Esse cara Que tá querendo morrer Vamos subir O cara Tá quase morto Aqui O maluco Aqui Quanta sagacidade Meu nobre Vou matar Esse cara Aqui Esse cara Tem que morrer Vamos atirar Ali no meio Esse cara Aqui Nossa Sobe Sobe Eu vou Vai pra cima Vai pra cima Tem que matar Tem que matar Esse cara Aqui Esse cara Não larga Gente Não larga Do pé Aqui Sai do pé Boa Derrubamos Desgraçado Só assim Cara Esse merda Aqui Largar Da gente Charge Aqui A gente Ganhou A troca Aqui Pelo que Tô vendo Atira Lá No meio Bate Aqui Charge Para os cavalinhos Aqui Vamos Charjar Aqui Pegar Pegar Os inimigos De surpresa Esmagados Boa Toma Porradão No chão Golpe Da Fênix GG GG Aê Eu vou Empregar Você Você É um Cara Lendário E vou Tomar O lugar Pra mim Sucessão Da facção O Xixi Morreu É Eu acho Que o Xixi Morreu Chegou a idade Ele acabou Falecendo Acontece Vamos Vim saquear O território Desse cara Aqui Ele não vai Atacar A gente Então a gente Vim saquear Olha Tem um exército Do velho Aqui Mano Ah Não acredito Que você Tá no meio Do caminho Ele tava No meio Do caminho Pra atacar A gente Se ferrou Velho Vamos acabar Com ele Libera Libera Pega Reposição E volta Pra cá Pronto Pra se curar Cara Ele tá tendo Revolta Na cidade Dele Nossa Eu vou tomar A cidade Dele Fácil Essas revoltas Devem estar Matando Os soldados Dele Aos pouquinhos Olha Meu inimigo Meio que Sumiu Né Estranho Né Vamos lá Aqui em cima Não dá pra pegar Aqui em cima Talvez Dê A gente Reduz O reino Do man Rua A nada Será que a Lei de Zurong Tá aqui Tem um Exército Aqui Não é o Exército Da Lei De Zurong Quer dizer É da Facção Dela Mas não É dela Vamos tomar Aqui Desgraça Beleza Tá todo Mundo Fugindo De mim Chegou Naquele Nível Galera Vamos lá Delega Que é meu Acho que acabou Derrotamos O nosso oponente Zhanglu Você não existe mais Menos um Concorrente Ao trono Da China Vamos super Vamos super Vamos super Desenvolver Esse lugar Aqui Agora Oficina Privada Trabalho Esses são Os melhores Lugares Melhores Coisas Que a gente Tem Para Desenvolver Upgrade Beleza Não tem Não tem mais Nada Para a gente Fazer Cara Conseguimos Literalmente Anular Nossos oponentes O máximo Que deu Aqui E agora Esperar Pelo Melhor Será que a gente Consegue tomar O território Do inimigo Num turno Só A gente Vai ter Problema Não Demoli Não Cara Vai mais Bandido Aqui Não tem Problema Acabar Com a Ordem Pública There's No Problem Eu acho Que eu posso Tentar Direto Na Cidade Tomar Ela Galera Eu Tô Pensando Tô Pensando Direto Na Cidade Ruxar E Tomar Ela E Vitória Posição De Espião Renda De Comércio Indústria Vamos Pegar Influência Vamos Lá Derrota Acirrada Olha Quem Retornou Aqui Nosso Antigo Amiguinho Mulu Vamos Dar Uma Recuada Boa Eles Atacaram A gente Com Exército Menor Vamos Lutar Lutar Com Eles Vamos Acabar Com Eles O Jogo O Jogo Não Entende A Gente Né A Gente Tem Cavalo Maluco E Vamos Lá Eu Não Vou Lutar No Meio Do Mato Com Eles Eu Não Sou Tão Idiota Assim Se Eu Lutar No Meio Do Mato Contra Os Namã Eu Vou Tomar Uma Surra Eu Não Se O Jogo Calcula A Vegetação Na Hora De Definir Mas Definitivamente Ele Não Ele Não Leve Em Consideração Que Eu Tenho Cavalos Extremamente Roubados Escudos do Sul Campeões De Nam Zong Eu Tenho Como Peitar Esses Caras Aqui Acho Que Os Escudos Do Sul Não Vão Fungir Mas Os Outros Caras Vão Não 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 Vou Duelar Com Ninguém Não Eu Acho Que O Certo É Meter Os Cavalos Aqui No Meio Vamos Lá Olha Esses Arqueiros Aqui Mano Olha O range Dos Caras Tentando Me Acertar Vamos Lá Cavalaria Galera Rugido Do Tigre Pronto Usei O Meu Também Trouxa Eu Tenho O Meu Também Vamos Recuar Porque Deu Merda Vamos Recuar Porque Deu Merda Aqui Recua 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 Que Deu Merda Aqui Meu Irmão Recua Recua Filha Da Puta Os Caras Ficaram Agarrados Ali Velho Uma Cavalaria Parece Que Morreu Que É Tem Um Cara Preso Ali Esse Cara Preso Já Era Esse Cara Tá Morto Posso Colocar Ele Pra Atacar Outros Ali Mas Tá Morto Esses Elefantes Aqui Vão Atacar A Gente Até Quanto Tempo Vamos Lutar Com Eles Aqui Acho Que Não Tem Problema Lutar Com Elefante A Gente Consegue Matar Eles Boa Boa Botamos Elefante Inimigo Pra Fudir Foi Bom Tem Mais Um Aqui Esses Caras Tacando Fogo Na Gente São Inúteis Não Vão Fazer Nenhum Estrago Na Gente Agora Esse Tigre Aqui Maluco Deixa eu Vim Aqui Acho Que Eu Sei Porque A Gente Não Conseguiu Correr Tigre Vamos Acabar Com Esses Bodoqueiros Aqui Do Tigre Maldito Olha isso Tentando Charjar Porque Está Preso Acaba Rápido Com Esses Caras Aqui Vamos Se Preparar Aqui Para Não Morrer Aqui Beleza Eu Acho Que A Gente Conseguiu Fazer O Que Queria Aqui Botou Os Bodoqueiros De Tigre Para Correr Aqui Mas A Maioria Não Correu Ainda Não Droga Ataca Aqui Mete Flechada Aqui Vem Vem Pra Cá Vem Vocês Pra Cá Vem Você Pra Cá Maluco Olha Vai Fugir Os Elefantinhos Aqui Galera Fugem Elefantinhos Boa Botão Pra Fugir Os Elefantinhos Ótimo Mata Os Bodoqueiros Aqui Os Bodoqueiros Do Zodíaco O Mulu Tá Em Elefante Né Vamos Fazer O Seguinte Vamos Correr Pra Não Tomar Debuff Foda O Bramido Do Cara Aqui Teu Problema Aqui Vamos Lá Charjamos Aqui Pelas Questas Vamos Vim Aqui Pronto Pegamos Aqui Eu Vou Vou Começar Atacar Aqueles Caras Lá No Fundo Sem Medo Esses Caras Aqui Também Vamos Fazer Uma Parede Aqui Seca Aqui Malu Estamos Conseguindo Matar Os Caras Tô Tô Sem O Rugido Da Besta Aqui Beleza Aqui tá Morrendo Tudo Perfeito Perfeito Os cavalos Lutaram Bem Aqui Olha Quantidade De Cara Mota Aqui Esse Cara Aqui Eu Não Vou Fazer Nada Não O Murmulo Eu Acho Que Se Quero Matar Né Deixa eu Ver Aqui O Cara Tá Em Cima De Um Elefante Velho Como é Que Eu Matar Esse Cara Talvez Eu Consiga Matá-lo Talvez Mas É Tipo Muito Difícil Ahn Mata Aqui Maluco Conseguimos Conseguimos Eu acho Que Como Luta De Elefante Ele Não Vai Conseguir Correr Acho Que A gente Pode Matar O Elefantinho Dele Dele Aqui GG Galera Boa Maluco Que Batalha Foda Lembra Que Eu Tinha Dito Que Os Selvagens São Fracos É Um Ou Outro Exército Que É Fraco Né A Maioria Dos Exércitos São Bem Poderosos Sendo Muito Sincero Olha Isso Aqui Os Caras Não Pega O Maluco Aqui Não Vamos Correr Atrás Olha Isso Que Ridícula Os Caras São Muito Rápido Muito Olha Isso Cara Como Que Esses Caras Correm Mais Do Que Eu A Cavalaria Vai Pegar Agora Também Se Não Pegar Manda Todo Mundo Embora Recruta Os Índios Para o Exército Aê Maluco Eram Esses Caras Aqui Que Estavam Fazendo A Batalha Rolar Até Agora Toma Olha Vou Te Executar Meu Amigo No Bupa Espaço Com Aleatório Lá Em Cima Os Caras Estão Começando A Sabotar A Gente Daquele Jeito Que A Gente Odeia Né Bom Vamos Lá Será Que Eu Consigo Atacar Os Nossos Inimigos Aqui Vamos Lá Ah Galera Olha Que Trouxa GG Mano Vitória Dos Bandoleiros Trouxa Acabamos Com o Reino De Xun Vocês Não Merecem Nenhum Ser Vamos Espoliar De M Acabamos Há Tho Min A C C C C Hai 诸侯包藏乱心 天下不堪再受其乱 于不可及的军阀们 如今一败涂地 炎白虎抵御了野心勃勃的外敌 保护了一方百姓 此方土地长存不朽 所谓天下大势 分酒必合 天子只成天命 顺天而至 圣朝后得 国座永远 啊ê galera vitória de Yan Bai Hu vitória do bandoleiro gostei de ter jogado essa campanha vamos ver o histórico vamos pegar geramos em 226 vamos pegar desde o começo aqui galera ó como que a gente começou vamos lá a gente tava bem ali embaixo né a gente começou a crescer não peraí 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 tá errado tem que voltar mais tem que voltar desde o começo aí em 194 cara a gente começou bem aqui bem aqui vamos ver como é que foi a nossa expansão roxa aos pouquinhos o mapa foi ficando roxo isso foi muito legal sempre em guerra e sempre com unidades de bandido sabotando fazendo alianças olha isso cara o Liu Bei é o verde né a gente foi destruindo o Liu Bei sistemar olha isso cara isso é o que eu chamo de uma campanha linda a gente vassalou quem precisava fez aliança com quem queria e GG mano os bárbaros nem tocaram no nosso império direito obrigado por terem assistido esse foi Total War 3 kingdoms não sei se eu vou estar trazendo mais uma campanha de Total War assim que acabar essa daqui né eu vou ver o que que eu vou fazer obrigado galera fui